A Pandora tá latinha, gente Meu Deus, eu pareço doido, gente Oi, gente Oi, pessoal Olá, chicletinhos Nós já temos que enxergar a Isadora aqui escondida Hoje nós vamos abrir um brinquedo super legal Mostra a minha chudinha A Isabela de Encanto Quem já assistiu esse filme? Mas será que vai ser só a Isabela, pequenininha? A Chiclete Acho que não Traz pra cá, maçudinha Tem também o quarto da Mirabel, gente E também a Mirabel, né, gente Você quer ver a Isadora? Segura aí com a Isabela E eu abrir Vocês viram, né? Isabela e Isabela Na mão da Isadora Vamos ver qualquer coisa Já deixei minha aqui, ó, abertinha Que vai ficar mais fácil, gente E não abrir tudo Pega ali a tesoura, Isa Ai, ai, ai Deixa eu abrir o resto aqui, então Tava tentando abrir já pra facilitar Mas Acho que eu vou ter que ficar aí Pera, né? Deixa eu ver Acho que abrindo aqui já tá, né, gente? Não Será que vem aqui dentro? Ai, meu Deus, é muita coisa Deixa eu tirar Deixa eu tirar a Toys, ó Deixa eu puxar, eu vou puxar Deixa eu tirar por parte, então, ó Eita, Mirabel Eu já vou mostrar ela pertinho pra vocês E agora o quarto dela, gente Meu Deus Olha esse quarto, pessoal Calma, não é desse lado É desse É desse, gente Tem que ver os acessórios, né? Ó, tem os acessórios do quarto também E deixa eu falar uma coisa pra vocês Papai Tá chamando papai, filha A Isadora agora chama tudo de papai Papai, papai Você quer papai? Tá, vai Segura Olha, gente Não é só o quarto da Mirabel que existe, ó Esse é o quarto da Mirabel Mas tem também o quarto dos irmãos, tá vendo? E tem a casa inteira de madrigal Ai, gente, eu amei Vamos abrir e mostrar de pertinho Eu vou arrumar a câmera pra lá ficar mais pertinho Pra conseguir mostrar os detalhes Gente, trouxe a câmera um pouquinho mais pertinho Pra conseguir mostrar os detalhes, né? Vamos começar pela casa? Olha só, gente Agora eu consigo mostrar o que eu perdi pra vocês Eu tô aqui na janela Entra na janela, Isa A Isadora também quer entrar na janela? A Isadora consegue Olha só que linda, gente Deixa eu vir aqui com vocês Ó, tem a janelinha aqui Pronto Abrir a janelinha de baixo Ó, tem toda a decoração ali da parede Segundo andar Agora Ó, viu, gente Papai, papai, papai Ela acha que eu sei papai agora Ó, você quer papai? Segura Ai, meu Deus Não derruba, Isadora Vou deixar ela ver ali o papai Enquanto a gente vai abrir com os acessórios Deixa eu ver O que foi, Dora? Ó, deixa eu ver o que tem aqui O que foi, Dora? O que foi? Tá tudo bem, meu amor? Mamãe A mamãe A mamãe, ela fala certo Pelo menos que sou eu, né, filha? O que foi? Você tá vendo o palo? O que foi? O que foi? Ela tá com medo, gente? Vem Oh, meu Deus Se ela começa a chorar Ela quer dizer que tem que levantar Será? Será que o palhaço do mal tá aqui? Não sei O palhaço do mal não aparece faz tempo É verdade? Sim, gente Ó, eu não vi nada Ó, quer ver aqui, ó Vamos ver o que que é isso Ah, e olha É uma máquina de costura Uma cadeira Essa coisa aqui que eu não sei o que é Ah, isso daqui é o que eu vou pendurar no teto É tipo uma luminária, ó, gente Tá vendo? Com os refletezinhos A Pandora tá latinha, gente Meu Deus Eu pareço doida, gente Bem, que Isadora tava chorando Vamos ver Nossa, a Pandora avisou Pessoal, vamos lá olhar Deixa eu ver Pessoal, o palhaço do olho tá aqui Vamos lá, Isa Gente, cuidado O que será que ele tá fazendo aqui? É fechado Deixa fechado pra ele não entrar E agora? Ó, tava até chovendo, gente Vamos com cuidado Seu doidinho O que que você tá fazendo aqui? Ó, a Pandora avisou que ele tava aqui Tá dando oi pra Pandora, é O que você tá fazendo aqui fora? Tá chovendo Tô entendendo nada Você abriu Ah, você viu que a gente abriu um negócio, um presente? Quer viver então? Venha ver Eu vou mostrar pra você que a gente tava abrindo Mas você deu um susto na gente Mas eu adoro apontando Você deu um susto tão grande Que a gente nem terminou de abrir Entra aqui então, venha Mas ó Sem trollagem Não pode jogar espuma na gente, tá bom? Eu não sei o que tem nesse pote aí Mas eu não quero trollagem Vem lá A Pandora tá latindo O que foi, Pandora? Ih, doido Você vai aprontar com a gente Que a Pandora tá latindo pra você? Ai, meu Deus Será que a gente leva ele lá pra dentro, Isa? É, vamos lá Mas primeiro Antes de a gente levar Agora você tem dentro desse pote Por que não? Ele não quer mostrar Depois você vai mostrar? Mas não é trollagem, né? Não? Então entra, vai Abre ali a porta, filha Venha, palhaço Entra aqui Ai, meu Deus Cada uma que aparece Ih, gente Ó, tem que mostrar pra vocês Vou mostrar pra você também Deixa o Pandora entrar Deixa o Pandora entrar Entra, fecha a porta, filha Que a Pandora tava aprontando na chuva, pessoal Ó, palhaço Eu vou mostrar pra você Aliás, vamos ver juntos, né? Olha aqui Deixa eu tirar aqui Cadeirão da Isadora A gente tava vendo aqui, ó O quarto da Mirabel E agora a gente tava abrindo aqui, ó A gente viu que tinha uma cadeira Aqui a máquina de costura, né? A cama Que eu não tinha mostrado pro pessoal Ó Que bonitinha Gostou? E o que mais que vem? Ah, vem também a própria Mirabel, né? Pega ali, Isa Ah, você já pegou, palhaço? Então tá bom Deixa eu ver Olha só, gente Que isso? Isso não é chapéu, não Olha, pessoal Olha que linda a Mirabel E ó, ela tá se mexendo Dá pra deixar ela sentadinha Ai, dá pra deixar ela sentada na cama Ó, deixa eu colocar ela aqui na cama Uou Olha só, que linda Gostei E ela vem também com os acessórios, ó Ai, deixa eu ver Me ajuda, Isa Tô só com uma mão, né? Porque a Isadorinha tá aqui, ó Calma, gente Já abre, Isabela Você já assistiu o filme? Encanta, é super legal, né? Conseguiu, Isa? A brisa ficou Ai, caiu Então deixa eu mostrar aqui, ó Um bichinho dela E aqui a sanfona Acho que é sanfona, né? Se eu estiver errando o nome desse instrumento Vocês me avisem Mas o que eu lembro é sanfona Ih, ah E agora a Isabela Vamos abrir a Isabela? Vamos Eu Você, né? Vamos me abrir E a Isabela gosta dessa personagem, né, Isa? Porque ela gosta de flores Tem um quarto lindo Mas você, cuidado Não vai cortar a cor da Isabela Ai, meu Deus Cuidado Ah, ele quer abrir, ele quer abrir Mas é que ele quer cortar o teu cabelo Cuidado, cuidado Pra não cortar a Isabela, tá? Meu Deus Deixa a gente ver Deixa a gente ver Quer? A Isabela te ajuda Meu Deus Isa, Isa Não fica aqui de casa Senão a pessoa não te ver Deixa eu ver Doidinha Deixa eu ver Olha, eu vou mostrar bem de pertinho, pessoal Olha que linda Olha com brinquinho Cabelo arrumado Você quer o papai? Então, ó A Isabela agora é tudo papai Segura o papai Olha só que a Isadora quer E você quer os outros também? Ela tá andando Sério, gente Você gostou, filha? Ó Não, não Isso, gente O palhaço tá querendo Mas a Isadora não quer dar não, né? Deixa eu mostrar pro pessoal A Isadora Olha só, gente Que bonitinha E ela também senta, ó Deixa eu ver Tá vendo? Dá pra deixar juntinha Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pessoal Olha que lindo que ficou o quartinho da Mirabel A Isa já colocou aqui o lustre Eu coloquei a Isabela na cadeirinha A Mirabel tá relaxando aqui na cama dela E os acessórios aqui já estão todos no quarto, ó Eu gostei bastante Vocês O que vocês acharam? Eu amei Você amou, Isa? Meu Deus, palhaço Você mais que amou? Meu Deus Acho que o palhaço amou mais que você, Isa O que foi? Ai, eu quero pra ele O que, filha? Que é pra ele Que é pra ele? Oh, mas palhaço Mas é que ia ficar pra Isa, né? Sim Você quer muito, muito, muito? Quer Ai, mas... Ai, palhaço O que foi? O que foi na tua cabeça? Piolho? Não? Uma ideia Ah, uma ideia Você dá o pote Ah, você dá o pote pelo brinquedo Ah, é o que tem dentro Ah, é o que tem dentro no pote, né? Que foi, Isa? Mas é que seu pote é tão pequeno Um pote é tão pequeno Da última vez tem o dinheiro Ai, da última vez ele deu mil reais É, se for pensar Da gente comprar outra casinha Sim Ou daí a gente compra todos os quartos Nossa, é verdade Que tem quarto da irmã da... Né? Não só da velha do Bel, tem os quartos Tem a casa inteira, né? Mas não sei, né? Bom É, acho que você que decide, né? O que você acha, Isadora? Isadora, tá de bom? Isadora, diz que sim Ai, Isadora acertou já Então eu também quero Você também quer? Então tá bom Deixa eu pegar aqui, então Eu vou pegar o meu deus Ai, meu Deus Não posso derrubar Vou tentar aqui Ui, ó Cuidado pra não cair, palhaço Ih, Isa Pega o pote Ai, meu Deus Tô curiosa Eu também O que foi? Vai dar pra mim? Pra Isabela? Pra Isadora? Vai deixar ali? Ui, cuidado que tá caindo tudo Ajuda ele, filha Ajuda ele Caiu o quê? Ai, caiu a Isabela Coloca aqui pra não cair Então Isso Ih, o pote ali Então ela falou Eu acho que pra gente Sair de perto Ah, Isa vai pegar? Tá Então pega, Isa Esse daqui não é mil reais Não é um palhaço É, a gente aceitou, né? Ah, então tá bom Ah, não acredito Não acredito Ai, Isa Dora Por que você foi aceitando? Ai, Isa Dora Você aceitou? A Isa Dora tá frustrada Mas ela gosta de banana Mas ela gosta de banana Isso que é banana pra você, filha Ai, meu amor Ai, gente Não é sempre que a gente se dá bem, né? Sim Mas, gente Acho que o quarto era muito valioso Eu acho, hein? Sim E mesmo por mil reais Não sei se valia a pena Mas é que ele queria muito, né? Quá, quá, quá Quá A Isa Dora gostou Ela tá me dando risadinha Eu e a Maçadinha Não nos demos mal Mas, ó A Isa Dora curtiu Você gostou, Isa Dora? Gostou? Eu acho que a Isa Dora vai comer Ela tá feliz Acho que a Isa Dora vai comer banana E eu e a Isabela Vamos ficar chupando o dedo Tá bom? Um beijo, pessoal E até o próximo vídeo Deixa um like aí, hein? Tchau